Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho vamos aí aos palpites de reforço aí para PTV também para Federal e Coruja no dia de hoje né dia 11 de outubro Federal foi antecipada né porque amanhã é feriado dia de nossa senhora parecida né então tá aí então eu vou de vaca aí com a 0,698 vou no galo aí com a tudo 5 final 0 vou no viado aí que tá atrás da daço né 92 concurso então 7094 do viado vou no urso aí com a 1089 e a cabritinha aí com a meia tudo 2 vamos ver se eles dão um tado aí hoje né e tá aí ó alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo Beleza forte abraço a todos aí e boa sorte